Pegada, Evaldo, ó, dentro da água, desde cedo na unha dele, tá vendo? Ó, o Adão tá dentro da moitinha lá, ó lá. O bicho deu trabalho. Mais um, papo de nada. Matão. Capela aí. O cachorro, hein, ó o tamanho. Esses cachorros estão correndo esse pouco desde lá. Tá bom mesmo. Faz hora. Foi daqui, ó. Tá correndo cedo. É um monstro, hein. Não sei como é que matou o cachorro. Olha o tamanho de dente. Cadê a brisinha? A brisa tá queimando aí, ó. Aí, ó, como é que tá. Tá nervosa, hein. Faz um idinho, pra você achar. Manda pra lá. Lá ele não saiu de bom jeito, rapaz. Dentro de uma cama assim, ele viu eu. Aí eu mandei no meio. Não dá. Eu acho que você não acertou aquele tiro não. Acertou aí, ele passou no outro carregador de baixo, com a mão balançando. Por isso que ele tá coando aqui os cachorros. Por isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O garrão de... O cachorro aqui. É nada. É que tem dia que é assim, ó. Você viu daqui esse porco, foi? O cachorro no pé lá, que não é aqui atrás? Esse cachorro você é as folhas. Não é. É. Aquele lá é outro porco. Menor. O cachorro tá lá na cabeceira, hein. Mas que cachorro tá atrás dela? Tinha um cachorro no pé dela. Aquele branco lá, ó. Aí você levou outro cainha, ó. Cadela do Adão correu de medo do porco.